Confirma, confirma, Senhor benignamente, o consentimento que manifestaste perante a sua igreja e se adigna enriquecermos com sua benção. Não separe o homem, o que Deus uniu. Eu, Cláudio, recebo-te por minha esposa, a ti e Maria. A minha desigualdade é amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Os dias queimam e teimam em nunca voltar. Eu vim pra ficar, logo deixa, deixe-me entrar, que eu vim de cuidar, que não sonhos mais, que não sonhos mais. Eu vim pra ficar, logo deixa, deixe-me entrar, que eu vim de cuidar, que não sonhos mais. Não sonhos mais. Os dias passam e não olham para trás. Mas não, eles não param, já nada os desfaz. Homens vieram e usaram, tudo o que tinhas para dar. Eu vim pra ficar, no entanto os teus rios não secaram, que eu vim de cuidar, que não sonhos mais, que não sonhos mais. Eu vim pra ficar, logo deixa, deixe-me entrar, que eu vim de cuidar, que não sonhos mais. Não sonhos mais. Não sonhos mais. Não, 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 não. Não sonhos mais. Não choras, não caias, não te deixes vencer. Eu volto, para que saibas, que não nada temer. Confia, que um dia, tu ainda vai ver. Mas até lá. Não chores mais Não, não Não, não, não Uh, uh, uh Yeah, yeah Não, não Não chores mais Provei pra ficar Algo deixa Deixa me entrar Que vai te cuidar Porque não chores mais Não chores mais Não chores mais Que vai te cuidar 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 Tchau. Tchau. Tchau.